Meu nome é Leandro Xavier, sou do Rio de Janeiro, do município de Niterói e atuo no município de São Gonçalo. Eu, antes de entrar na PVS, eu era motorista de aplicativo, achava que a vida estava caminhando, né? Perpetuou por uns três anos. Até que um dia eu precisei fazer uma proteção veicular para o meu veículo, porque o número de voos estava aumentando. Conheci uma pessoa que ela falou para mim que eu indicasse outras pessoas para ela e ela me dava um comissionamento. Eu achei aquilo muito interessante, porque o valor que eu ganhei de um dia era muito maior do que se eu rodasse 14 horas de trabalho, 11 e 14 horas de trabalho que eu não vinha fazendo. E aquilo ali me atentou. Falando com um amigo meu sobre o assunto, ele falou, poxa, tem um camarada que trabalha nisso e me chamou para trabalhar. Você está interessado? Eu falei, claro que estou. Eu falei, pô, marca com ele aí. Aí marquei, tive uma conversa rápida, lá na sede, antiga sede, que era o workshop do Vinho. E o meu regional, ele me explicou como é que era. Eu falei, pô, eu vim, que ali dava para mim ter um ganho bom, se eu me dedicasse. E não sabia nada, não tinha noção do que era vender proteção veicular. Foi quando eu falei, vou fazer o meu segredo que está sem. Aí eu liguei para ele, falei, fala aí, Daniel, você está sem proteção? Está sem segura? Eu falei assim, o filho está trabalhando com isso agora. Vamos fazer o do seu carro? Dá uma força aí para a gente poder trabalhar? Aí ele veio fazer. Eu fazendo o dele, passou uma pessoa. Está fazendo o que aí, Daniel? Falou com ele, cumprimentou o amigo dele, com a moto. Falei fazer o segredo. Pô, cara, eu estava procurando mesmo o que ele fizesse. Gente, aí ele deu de algum sinal que era a minha área, que eu precisava fazer aquilo. Eu falei, pô, então é aqui agora. Conversei com o cara dez minutinhos, ele já estava interessado lendo, então tudo muito mais fácil. Expliquei o que eu sabia e o que eu não sabia, eu perguntei ao meu regional e dali eu fechei os dois contratos no mesmo dia. Fiquei muito feliz. Então eu falei, já tenho três dias de trabalho aqui praticamente. Eu vou cair dentro desses três dias. Ao invés de eu ir trabalhar, eu comecei a divulgar, comecei a ir atrás. Fui, peguei mais orientações, procurei saber mais do produto e corri atrás. Amigo, acredite se quiser, no meu primeiro mês eu cheguei a vender cinquenta placas. Eu fiz cinquenta placas. Foi surreal. Teve a premiação, eu não pude participar porque eu estava chegando agora, mas ganhei o prêmio de destaque naquele mesmo dia e eu mal sabia o que eu estava fazendo, mas estava evoluindo, porque estava dando certo. Então o que eu tinha adquirido naquele mês, eu não tinha adquirido em meses rodando no aplicativo. E aquilo ali me deixou confortável para me dedicar mais ainda. Comecei a correr atrás e eu tinha sempre o objetivo. Se hoje eu fiz cinquenta, amanhã eu quero fazer cinquenta, no mês que vem eu quero fazer cinquenta aí. E assim, a produção ia aumentando e eu me dedicando mais e investindo mais. Até que, graças a Deus, virei regional, né? Já ganhei carro, já ganhei moto, já ganhei viagem. Fui curtindo uma viagem maravilhosa no resort de cinco estrelas, onde seleções da Copa do Mundo vieram se hospedar. Então, quer dizer, é surreal. Para quem não acredita, eu sou prova viva disso. Eu posso mostrar como era a minha vida antes e a minha vida atual agora. Adquiri muitos bens, graças a Deus, na PVS. Comprei carro zero, foi carro intermediário, foi carro de luxo. Só na PVS? Só na PVS. Só na PVS. A PVS. Como definir a PVS? A PVS foi uma mudança de vida, não só para mim, mas que proporcionou para minha família. E o que me diferenciou da PVS, o que me deixou assim, sabe, apolido, que eu me sinto apolido, é como você é tratado. Não só para aqueles que estão próximos, mas pela parte chefia, aquele que está, às vezes, distante. O presidente, o vice-presidente. Se você falar, às vezes eu mando mensagem. Gente, tarde da noite eu mando alguma coisa, uma mensagem, um post. O presidente responde, o vice-presidente. É a comunicação, o elo que você tem, entendeu? E, tipo assim, não tem diferença. Ele trata todo mundo igual, com respeito, com carinho. O carinho é dado para todos. Para aquele que quer desenvolver, para aquele que acredita, aquele que se disponibiliza a ganhar, a crescer. Você vai ser tratado da mesma forma. É um carinho imenso. É um imenso e eu fico, assim, agradecido a Deus. Eu oro todas as noites pela nossa liderança, para dar sabedoria, para poder fortificar. E que essa PVS, ela possa, nossa associação, ela possa permanecer anos e anos no mercado. Porque a tendência é essa. Hoje somos a número um. Liderança absoluta. Uma das mais antigas. E isso não é à toa. Isso é reflexo da liderança, de quem está à frente da gente. Se a gente se dedica, se a gente abraça, se a gente ama de verdade, é porque teve alguém que acreditou na gente e a gente tem essa troca. Então, essa troca que a PVS dá faz com que a gente se apaixone e que a gente se doe cada vez mais. Faz um e vem!